E fala galera, beleza? Aqui quem fala é eu, Henrique HDG E hoje galera, tamo indo pro primeiro jogo do mata-mata E é isso aí Eu vou cuidar aqui, já já, tô saindo, beleza? Pra ir pro jogo Então já é nóis Fala galera, beleza? Eu de volta aqui já, tô chegando já aqui na arena já E é isso aí, esse carro tá vendo muito bem Falta da luz do som, mas nós chegamos aí, tá ligado? E é isso aí galera, eu voltei Mais uma vez que a gente caga a mexer E é isso aí Então é isso aí, eu tô vendo que a gente caga mais, você vê, né? É isso aí É, na parte do jogo aí, a gente vai mostrando mais É, na parte do jogo aí É, na parte do jogo aí O que é isso? 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 O que é isso?